Música Música Júlio é tu Te levo pra hoje Música 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 Pela Quero cantar com o seu coração Desde logo a minha paixão Quero cantar com o seu coração Quero cantar com o seu coração Desde logo a minha paixão Sonhar a vida inteira Juventude será sempre a primeira Floreceu, floreceu A montanha se tornou Feliz, cantar com a besta do estreio Com a minha peça, o reto é o som Te amo, te amo, te amo E que o meu vencedor Com sua cabeça, soror Com sua riqueza, a noite cai Com o sonho aberto, a lua sai Com o sentimento que carrega Sonhos despertam tristeza Alô, juventude, lareira O índio luta, amor, cobrindo Eu ouviu, eu ouviu A consagração Que na cheira, cheira A purificação Doce e amor Eu ouviu, eu ouviu A consagração Que na cheira, cheira A purificação Que na cheira, cheira É que o voto de avante Ele é o céu Que na cheira, cheira É que o voto de avante Esse carnaval Vai, 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 vai A mão E a voz É mais um alto Fugiu o terror e a esperança Vai, 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 vai A felicidade E os sonhos Onde vão testar Floresta Na avenida Na avenida O chão se vacia No 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 chão se vacia Música 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 Música